Os profissionais da educação da rede municipal entraram em greve por tempo indeterminado. A deflagração ocorreu lá na Câmara de Vereadores na última quarta-feira. Quem está aqui ao meu lado é a Jeane Oliveira, presidente do SINP, o Sindicato dos Profissionais de Educação. Antes da conversa, deixa eu só falar, Jeane, eu recebi uma nota aqui da Prefeitura para nós estabelecermos aqui uma conversa. O governo disse que já foram realizadas duas reuniões. Mesmo assim, vocês entraram em greve. O que foi que aconteceu mesmo com essas duas reuniões? A pauta não avança. No ano passado nós fizemos uma greve, e a greve foi uma greve intensa. E na greve do ano passado, o governo se comprometeu em reformular a carreira até outubro do ano passado. Comprometeu, mas não cumpriu. Prometeu, mas não cumpriu. Em razão disso, a pauta retoma com força esse ano no movimento, porque nas duas negociações que houveram com o governo, ele não sinaliza para a reformulação da carreira. E algo a mais, o sindicato fez uma alteração no seu estatuto em 2013 e representa os profissionais da educação. Então, aqueles professores que têm magistério, mas que trabalham com as crianças da creche, que aí são chamados de monitores, mas são profissionais do magistério, eles estão sendo tratados pela Prefeitura como uma subcategoria. A Prefeitura se nega a reconhecê-los como profissionais da educação, e o sindicato tem com a Prefeitura uma pauta unificada. Como ele não tem respeitado a categoria, majoritariamente decidiu pelo movimento paredista. Uma discordância em relação a isso, aqui na nota, abre aspas, diz, quanto ao plano de carreira dos profissionais do magistério municipal, a administração municipal informa que ele foi reformulado em 2011 e aprovado pelo sindicato. O que há de errado em relação a isso? Não foi aprovado pelo sindicato, ele foi aprovado pela Câmara de Vereadores. O sindicato apresentou uma proposta e sempre apresentou uma proposta que continha cinco níveis. Magistério, licenciatura, especialização, mestrado e doutorado. Em 2011, o governo, este governo que está incrustado no poder há 20 anos, apresenta exclusivamente a carreira com dois níveis, magistério e licenciatura, desrespeitando todas as demais formações. E daí, de 2011 para cá, a gente vem, ano a ano, trazendo este ponto de pauta, que está, infelizmente, em função da irresponsabilidade do governo, nos remetendo, neste momento, ao movimento paredista. A deflagração ocorreu na última quarta-feira e, a partir da próxima segunda, que as aulas já estão paralisadas mesmo. Não teremos mais aulas no município. Nós notificamos o governo, ontem mesmo, na quarta-feira mesmo, nós notificamos o governo e ele tem até na sexta-feira, 17 horas, para mudar esta posição, para oferecer alguma coisa para a carreira, para considerar os demais profissionais da educação e para nos tirarmos da condição de movimento paredista. Caso o governo não sinalize com o atendimento da nossa pauta, o movimento já está deflagrado. Obrigado pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Inclusive, nós damos oportunidade a algum representante da prefeitura e, se você quiser falar aqui com a gente sobre esse assunto, dar voz ao governo municipal, estamos à disposição. Juracir Santana, para o ESB Notícias.